Por que deixamos para amanhã o que poderíamos fazer hoje? A procrastinação é um enigma que todos enfrentamos e hoje vamos mergulhar fundo na psicologia por trás da procrastinação. Eu sou o Gui Mendes, CEO do Doze Min, e hoje vou compartilhar com vocês dados, citações de livros e uma história que mudará a forma como você vê a procrastinação. Bora lá? Vamos começar com um fato surpreendente. De acordo com a pesquisa do psicólogo Pierre Steele da Universidade de Calgary, cerca de 95% das pessoas admitem procrastinar de alguma forma. Isso leva a uma questão crucial. A procrastinação é um fenômeno moderno ou um aspecto intrínseco da condição humana? Curiosamente, a procrastinação não é um conceito novo. Ela foi discutida até mesmo na Antiguidade. O filósofo romano Sêneca disse, enquanto adiamos, a vida passa. Essa reflexão atemporal nos mostra que ao longo da história, a luta contra a procrastinação tem sido uma constante. Mas o que realmente acontece em nossos cérebros quando procrastinamos? A resposta pode estar no livro O Poder do Hábito, de Charles Dunrigg. Dunrigg explica que a procrastinação é um hábito formado por três componentes. O gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é o que inicia o hábito. A rotina é a ação de procrastinar. E a recompensa é o alívio temporário que sentimos. Mas a ciência vai além. Neurocientistas descobriram que quando pensamos em fazer algo que não gostamos, nosso cérebro ativa áreas associadas à dor. Para evitar esse desconforto, escolhemos fazer algo prazeroso no momento, como verificar as redes sociais. Isso ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, reforçando o hábito de procrastinar. A parte boa é que nem tudo é negativo. A procrastinação pode ser um sinal de que estamos buscando a perfeição. De acordo com a doutora Jane Burka, autora de Adiando o Inevitável, muitos procrastinadores são perfeccionistas. Eles temem não fazer as coisas perfeitamente, então preferem não fazê-las de todo. Presta atenção na história que eu vou te contar. Havia um escritor famoso que lutava contra a procrastinação. Ele tinha talento e ideias, mas sempre encontrava desculpas para não escrever. Um dia, ele compreendeu que o seu medo de não ser bom o suficiente o impedia. Então ele começou a se concentrar em escrever apenas uma página por dia. Com o tempo, ele completou o seu livro. Essa história nos ensina uma lição valiosa. A procrastinação não é apenas um hábito. É um reflexo de nossas inseguranças, medos e até mesmo dos nossos sonhos. Compreender isso é o primeiro passo para superar a procrastinação. Agora você deve estar se perguntando, como podemos quebrar esse ciclo da procrastinação? Bem, isso nos leva à próxima parte da nossa jornada. Agora que entendemos a complexidade da procrastinação, vamos mergulhar fundo no conceito crucial de gatilho, informação e recompensa, que serve para qualquer hábito. Esses três elementos são a chave para desbloquear o enigma da procrastinação e transformar nossos hábitos. Primeiro, vamos falar sobre o gatilho. Gatilhos são eventos ou situações que iniciam o processo de procrastinação. Pode ser algo simples como uma notificação no celular ou uma tarefa que parece avassaladora. Mas o que realmente importa aqui é a nossa percepção desses gatilhos. Pense em quando você tem um grande projeto pela frente. O tamanho e a complexidade do projeto podem ser o gatilho para você procrastinar. Nesse momento, o nosso cérebro frequentemente escolhe o caminho de menor resistência, evitar a tarefa. Como disse o psicólogo Robert Cialdini no seu livro Influência, nós gostamos de fazer escolhas fáceis, não necessariamente as melhores. Isso ressoa fortemente com a natureza da procrastinação. Agora, vamos para a informação. Este é o estágio onde processamos o gatilho. Aqui entram em jogo nossas crenças, experiências passadas e percepções. Nosso cérebro analisa se a tarefa vale a pena, ponderando o esforço necessário contra a recompensa esperada. Nossa mente começa a argumentar. Isso vai dar muito trabalho. Não estou no clima certo. Posso fazer isso depois. Essa negociação interna é crucial. Ela determina se vamos ceder à procrastinação ou se vamos enfrentar o desafio. Finalmente, a recompensa. Este é o momento em que escolhemos a gratificação imediata em vez de benefícios futuros. Quando procrastinamos, estamos escolhendo uma recompensa rápida e fácil, como assistir a um vídeo ou navegar nas redes sociais, em vez de enfrentar uma tarefa difícil. Pense na última vez que você procrastinou. Qual foi a recompensa imediata que você escolheu? Foi realmente mais valiosa do que os benefícios de completar a tarefa? É uma pergunta difícil, mas fundamental para entender a dinâmica da procrastinação. Agora, vamos explorar como podemos usar esse entendimento ao nosso favor. Um estudo realizado pela Universidade de Sheffield descobriu que modificar os gatilhos e as recompensas pode efetivamente mudar hábitos de procrastinação. Isso significa que ao alterar como percebemos e reagimos aos gatilhos, podemos escolher recompensas mais significativas e a longo prazo. Imagina substituir o hábito de verificar o celular por um breve momento de meditação ou uma caminhada rápida. Aqui, estamos reprogramando o gatilho e escolhendo uma recompensa alternativa que promove bem-estar e produtividade. É um processo de autoconhecimento e experimentação. Não é uma solução rápida, mas uma jornada para compreender e moldar nossos hábitos e reações. E a recompensa? Uma vida mais produtiva e realizada. Mas como podemos aplicar isso na prática? Como transformamos nosso entendimento em ação de verdade? Vou compartilhar com vocês exemplos práticos e complexos, histórias reais que demonstram como pessoas superaram a procrastinação aplicando os conceitos de gatilho, informação e recompensa. Vamos começar com a história da Ana, uma empreendedora que lutava constantemente para cumprir prazos. O gatilho para sua procrastinação era o medo de falhar. A cada novo projeto, ela se via inundada por dúvidas e incertezas, levando-a a adiar as tarefas mais importantes. A Ana começou a registrar seus pensamentos e sentimentos em um diário. Ao fazer isso, ela processou as informações de forma mais clara, entendendo melhor as razões por trás da sua procrastinação. Ela percebeu que ao adiar tarefas, estava tentando proteger-se de um possível fracasso, mas ao mesmo tempo estava sabotando o seu próprio sucesso. Com essa nova compreensão, a Ana mudou sua abordagem. Ela começou a dividir grandes projetos em tarefas menores e mais gerenciáveis, estabelecendo recompensas ao completar cada etapa. Em vez de buscar a gratificação imediata em outras atividades, ela encontrou satisfação em pequenos progressos no trabalho. Outro exemplo é o do Carlos, um estudante que sempre deixava para estudar na última hora. O seu gatilho era a percepção de que ele tinha muito tempo disponível, levando-a a subestimar a quantidade de trabalho necessário. A informação que ele processava era que podia fazer isso depois, e a recompensa imediata era o tempo livre que ele aproveitava ao procrastinar. Carlos começou a usar técnicas de gerenciamento do tempo, como a técnica Pomodoro, para estruturar os seus estudos. Ele também estabeleceu um sistema de recompensas pessoais para cada sessão de estudo concluída. Gradualmente, ele transformou a procrastinação em produtividade. Essas histórias mostram que é possível reescrever nosso script mental. Ao entender nossos gatilhos, processar as informações de forma mais construtiva, e escolher recompensas alinhadas com nossos objetivos de longo prazo, podemos superar a procrastinação. Mas a jornada não termina aqui. Superar a procrastinação é um processo contínuo de autoconhecimento e ajuste de comportamentos. É sobre aprender com cada passo, cada desafio, e crescer a partir deles, em vez de desistir quando a gente tropeça no caminho. Para finalizar hoje, trouxe para vocês algumas ferramentas que vão te ajudar a superar a procrastinação. Primeiro de tudo, aprenda a dividir para conquistar. Uma das estratégias mais eficazes é dividir tarefas complexas em etapas menores e mais gerenciáveis. Eu costumo dizer que o complexo é formado por camadas de simplicidade. Então, bora dissecar essa cebola. Isso torna a tarefa menos assustadora e mais realizável. Em seguida, estabeleça prazos realistas. Definir prazos para cada etapa do seu projeto ajuda a manter o foco e evitar a procrastinação. Lembre-se de ser realista para não se sobrecarregar. Considere a técnica da janela de produtividade. Trabalhar em períodos de alta concentração, seguidos de curtos intervalos, pode aumentar a sua produtividade. Isso também mantém a sua mente fresca e focada. Recompense-se. Estabelecer recompensas para cada marco alcançado é uma excelente maneira de motivar a si mesmo. Pode ser algo pequeno, como um lanche, ou algo maior, como um passeio no parque, ou até mesmo uma viagem, quando sua grande tarefa estiver concluída. Encontre um parceiro de responsabilidade. Compartilhar seus objetivos com alguém que o motive e o acompanhe pode ser extremamente eficaz. Você se sentirá mais comprometido em cumprir suas metas. Use ferramentas de produtividade. Existem muitos aplicativos e ferramentas que podem ajudá-lo a gerenciar seu tempo e tarefas. O meu aplicativo, o 12min, oferece insights valiosos de livros em apenas 12 minutos. Lembre-se do seu porquê. Mantenha em mente os benefícios a longo prazo de concluir uma tarefa. Isso pode ser uma poderosa fonte de motivação quando a procrastinação tentar se intrometer. E, finalmente, seja gentil consigo mesmo. Todos nós procrastinamos em algum momento. Não se culpe. Aprenda com seus deslizes e siga em frente. Com essas estratégias em mente, você está pronto para enfrentar a procrastinação e alcançar seus objetivos. Lembre-se de que a jornada de autodescoberta e melhoria nunca termina. Continue aprendendo, cresça e transforme seus sonhos em realidade. É isso, pessoal. Se esse vídeo foi útil, não se esqueça de se inscrever e compartilhar com outras pessoas que podem se beneficiar dessas dicas. Juntos, podemos vencer a procrastinação e alcançar nossos objetivos. E se você está em busca de mais conhecimento e maneiras de se superar, não deixe de conferir o 12min. Com o nosso aplicativo, você terá acesso a uma vasta biblioteca voltada a te fazer superar seus desafios relacionados à procrastinação e produtividade. Tudo isso em apenas 12 minutos de leitura. O link está aqui na descrição. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.